Acabamos de chegar para a cobertura do São Paulo Fashion Week e assim como no Minas Trend, a equipe está completa só que dessa vez a gente tem o apoio da Intercontinental Turismo a gente está aqui, já pegamos duas malas, falta mais uma a gente vai correr para o hotel porque a maratona em São Paulo é maior Vamos lá? Partiu! Bom, a gente acabou de chegar aqui na Bienal, que é a sede do São Paulo Fashion Week e essa atmosfera aqui da abertura já é uma delícia um monte de gente sendo fotografada, as pessoas capricham nos looks só que a gente tem que entrar correndo porque o desfile da Animale já vai começar correndo luz mesmo, porque ainda tem a credencial que a gente tem que passar ali para pegar então vem com a gente Olha, o desfile da Animale acabou de acontecer e dessa vez foi muito bacana porque não aconteceu dentro de uma sala de desfile foi no sacão da Bienal, olha, ainda está rolando até a trilha sonora, muitos passarinhos as pessoas estão deixando aqui o local e a coleção está linda mas sobre a coleção a gente vai falar um pouquinho mais tarde quando a pessoa tem bom gosto, olha só e estilo e estilo, é isso aí prestigiando a Animale, aqui no São Paulo está show aí o que você achou do desfile da Animale? as peças com joal, as peças de croco, coloridas, as botas coloridas eu amei, já quero já com salto, já quero e os maxi casaco? maravilhosos amei, tem um rosa clarinho que eu já quero sabe que quando as modelos colocam assim só no ombro e desfilam eu acho que é a sua cara eu acho, é a minha cara, eu amo usar daquele jeito é? aham e a roupa que você está hoje, fala pra mim então, eu fiz o vestido um pouco mais camisola com isso que dá uma coisa meio gótica no negócio, parece meio sexy é tipo um colete, é isso? é tipo um polar, né? é um colete, é aí eu coloquei pra dar uma pesada no que a bota também tem esse efeito Cláudia Jataí, a proprietária da Animale, eu queria que você me chamasse, eu fiquei apaixonada pela coleção, viu? ah, que bom, feliz, eu espero que todos que tenham estado aqui no nosso desfile tenham gostado a ideia da coleção é um produto assim, é uma roupa possível pra mulher que existe mesmo, não é uma mulher irreal, né? ela não é imaginada, é uma mulher que a gente é, então a intenção era uma roupa fácil, uma cartela de cor colorida pra sair um pouquinho dessa coisa cinzenta, escura do inverno e eu espero que a gente tenha conseguido aí traduzir isso pra quem tava aqui assistindo vamos agora entrar, parou a comida o camarim de beleza do Ronaldo Fraga, é sempre assim, super agitado, ainda mais minutos antes do desfile começar olha o Marcos Costa lá, a imprensa toda em cima pra querendo saber, né? os detalhes da beleza, batom, é sempre um desfile mais conceitual vamos ver se, como é que vai ser esse ano, o inverno 2016 do Ronaldo Fraga eu quero que você comente sobre a coleção, é sempre, é sempre um, uma coisa mais conceitual, né? você sempre quer passar uma mensagem, qual é a mensagem desse inverno? não, essa coleção eu digo que em tempos de guerra não tem subversão maior do que falar de amor então este velho conhecido e desconhecido de todos nós, que tem várias faces, né? que é democrático, que é erudito, que é popular, né? e que como a morte, ele atinge a todos todo mundo tem uma história de amor pra contar, ou tem o desejo do encontro amoroso é isso que eu acho legal isso vem traduzido como nos tecidos e na... você vai ver cores, você vai ver formas, você vai vendo a padronagem, você vai ver no registro gráfico você vai ver no cenário, você vai ver na trilha, você vai ver em tudo rosas no cabelo, romântico... ali é o amor por um fio, né? O amor que já se foi é um buquê seco ai que triste! é, pelo amor é assim também, você tá ligada, né? eu vou ver na trilha, né? eu vou ver nas trilha eu vou ver no canciones é um buquê seco é um bíblão né? Amém. Bom, em época de redes sociais, Snapchat, Instagram, não há bateria de celular que aguente, né? E olha que bacana aqui na sala de imprensa, é um cofre onde você coloca o seu celular para carregar, coloca o seu código aqui, fecha e pronto. Rafa, você filmou, né? Porque eu esqueci o código que eu botei. A gente está no backstage da Lili Sart e a gente adorou a coleção. Aí eu falei com a Vanessa para escolher um look que ela acha que eu gostaria que fosse o meu preferido e eu vou escolher o que eu acho que é o dela. Vamos estudar primeiro. Só que está difícil, porque assim, está tudo muito legal. Então, não sei não, hein? Peraí, peraí. Já sei. E olha, foi a estampa que entregou. Isso? É esse? Acertei ou não? Boa, cerrada. Olha isso, gente, que é minha cara. Esse? Esse, esse, esse. Tem mistura de textura, tem bordo, tem fenda, tem pelo. E se eu te falar que eu ainda não decidi o meu preferido? Não decidi, porque eu já tenho uma noção. Você já tem? Ah, eu não escolhi a Lili. Não, eu já escolhi, já escolhi. A fileira do meio também. Do meio? É. Acho que é o meu mesmo. A fileira do meio também. Esse aqui. Esse aqui? Não, não. Errou também. Errei. Eu tô na parte fluida agora também. Qual que é? Ó, qual que é o fluido da Lili? Dessa fileira. Aquele penúltimo, ó. É. Pelo tom, pelas fendas. Ah, valeu. E aí, tá na Gisele, ó. Tá na capixaba, não é? Verdade. O Felipe decidiu que queria ver as meninas dela com cara de que acordaram lindas. E não com cara de que estavam produzidas pra ir em algum lugar. Então a gente tá tomando cuidado pra que a maquiagem se funda com a pele delas, assim. Então, tamo até fazendo sarda falsa, pra parecer que elas tão com o mínimo de maquiagem possível. E o cabelo, babyliss? Tô vendo aí você... É, o babyliss, ó, pra só dar uma cara também natural no cabelo. Parecia que tá um pouco amassado do travesseiro. Que travesseiro é esse, hein? Praticamente é uma cara de sem maquiagem, né? Essa é a ideia. Acordei linda. Acordei linda. Adorei. Não é o caso dela. Como é que você sempre ganhou aí de street style lá fora e na Semana de Moda de Nova York, não é? É. E como é que você vê isso, assim, esse estilo até fora da pastareal? Ah, eu achei bem legal. Tal, que Nova York, Paris, Milão, Londres, pessoas bem vestidas e tal. E eles escreveram aquilo sobre mim, eu fiquei muito feliz. E esse casaco que você tá hoje, fala pra mim. Eu comprei na Beluxo. É? É, acabei de comprar. Fui feliz. E essa campanha aí pra C&A da Adriana Barra também, que você é estrela? Ah, eu adorei fazer. Ficou bem legal. Tá hoje no site, lá no canal Camessa em Brinja. Procura lá esse post. É um post da Poli Policarpo, que tem a Gisele lá estrelando, né? A campanha da Adriana Barra pra C&A. Muito legal isso, né? Sim. Tchau, tchau. Se não quiser agora dar um beijo no backstage dela, eu fiquei impressionada. Eu acompanho a Lily desde o começo. Eu acompanhei todo o crescimento dela. Ela começou vendendo roupa em casa, né? Com as amigas. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz por ela, porque não tinha um look que eu não tinha amado, sabe? Cada vez que entrava uma modelo na passarela, ela me desprendia pelo lado bom. Vai ter bem aquele assim que você gostou mais? Ah, e os vestidos com fenda, a sandália, a trançada, eu amei, as botas altas, tudo? Tudo, 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 tudo. É difícil tomar um look sol. Obrigada, viu? Obrigada. Olha, o dia foi cheio aqui no São Paulo Fashion Week, mas, ó, muito positivo, viu? Todos os desfiles foram lindíssimos, a começar pelo da Animali. É, nossa, assim, na verdade, a gente já fica com vontade de usar as coisas do inverno, né? Cadê frio? Até coloquei lá no Instagram, hashtag, cadê frio, cadê dinheiro? Mas, assim, dá vontade de usar tudo. É, o branco, a tendência do branco se confirmou, né? Vamos começar com a Animali, que abriu o desfile com um look branco total. Eu fiquei apaixonada com aquela saia justa de fenda, coisa linda. Eu achei o desfile do Animali dramático, começar pela música, né, que era bem marcada, assim. Um monte de passarinho passando também, tem um pouquinho do romantismo aí. Pois é, isso que eu achei legal. Era um dramático com uns toquezinhos de leveza, servia pelos tecidos. Tinha uns fluidos, até uns echarcos escoaçantes e, ao mesmo tempo, um casacão pesadão por cima. Eu fiquei apaixonada pelos casacos, trench coats também, alguns naquele tom rosê, sabe? Aquele tom do inverno que a Pantone elegeu, como o tom do inverno, aquele rosa seco. E as bolsas lá estruturadas, sabe? Um jeito de pegar diferente, sabe? Só numa corrente, assim, a outra jogada por cima, um chato. Tinha muito, 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 muita opção, né? Depois veio o Ronaldo Fraga, né? Esse mineiro que sempre conta uma história também na passarela. E um desfile teatral, né? Também logo no início, né? Um casal se despindo. Trocando de roupa, mostrando essa coisa de não sexo, né? Que é uma coisa que não é determinada, certinha. Isso é de mulher, isso é de homem. Eu acho bacana também. Também, a própria troca do amor. Dá pra gente viajar, né? Pensar em vários significados. E teve um look azul marinho, que eu amei. E tinha um camisão por cima, com uns detalhes. Um tecido meio brilhoso, assim, mas não todo, sabe? Só em detalhes. Ah, eu amei. Quem encerrou esse primeiro dia de São Paulo Fashion Week foi a Lili Sart. E aí? Fechou com chave de orvão. Merde. Olha, promoções riquíssimas, sobreposições, sabe? Texturas diferentes, casacos, muita amarração. Então, o look que a Gisele usou, gente, super feminino, fluido ao mesmo tempo. Num tom também diferente do que a gente tá vendo aí. Um tom uva, né? Um uva, um vinho, eu ia falar. Mas muito lindo, adorei. Eu sou suspeita, né? Porque eu acho que, assim, eu usaria qualquer coisa daquela ali de olho fechado. Aquela coisa, assim, que você percebe. O hip-chique, literalmente. Porque tem essa pegada, né? De fluidez, de composição de colete, de pelo, com camurça, com textura, com brilho. Essa mistura do porco, só que de um jeito muito elegante, muito rico. Cara de mulher rica. E assim acaba o primeiro dia de cobertura do canal Panessem Dringer aqui no São Paulo Fashion Week. Agora a gente vai pra casa abastecer também o site que a gente faz esses vlogs. Mas todo dia tem de dois a três posts com tudo que tá rolando aqui no São Paulo Fashion Week. E a gente espera você no segundo vídeo, tá? Então, não perca. Tchau. Tchau.